Não vai dar não. Concentração, profissionalismo. Tá bom. Profissionalismo, é tá. Eu esqueci da minha cara. Que eu gravo com a minha cara. Aí, show. Oi pessoal, tudo bem? Com esses links aqui novamente. É o seguinte, hoje estamos aí para mais um Brawl Aula. É o Brawl Aula 3. É onde a gente vai falar basicamente técnicas aí. Maneiras de você ter uma facilidade maior pra subir do ouro pro platino. Pra falar essas paradas comigo, nós temos aqui um convidado muito especial. Pode entrar! Já tá vencendo. Oba! Tudo bom? Bem-vindos de volta a um Brawl Aula, galera. E vamos aí que o Links tem uma aula enorme pra dar pra gente. Uma aula super explicativa aí. Vamos que vamos. É isso aí, galera. A gente vai abordar aqui basicamente Chase Dodge, movimentação, Training 1, o que você pode usar no Training 1, os seus recursos, não só exatamente pulo, dodge, essas coisas, mas algumas mecânicas que a gente não fala muito, né? E alguns extras. Eu vou começar pelo Chase Dodge. Basicamente, Chase Dodge é um Dodge que você adquire da mecânica Chain Dodge, aí da cadeia de Dodge. Você adquire esse Chase Dodge após acertar um ataque. Ou seja, se você acertar, você ganha. Ele é um Dodge muito mais rápido. Você pode agressivar com ele. Você pode dar uns baits, entendeu? É uma parada muito funcional, digamos assim, na gameplay. É muito útil e todo mundo... Basicamente, se você olhar em campeonatos, é uma parada que é indispensável, na real. Você pode fazer duas vezes seguidas. Uma delas é no chão e a outra você pode fazer pra cima. Na Java na alta, não faz você que decide ou até mesmo pra baixo. Só que você precisa começar no chão se você quer fazer duas vezes. Se você inicia no ar, você só consegue fazer uma vez. Antigamente funcionava se você fazia o troll. Ativava o Chain Dodge. Hoje em dia, não. Teve um patch aí, teve bastante mudança. Mas hoje em dia, você é obrigado a acertar um ataque. Porém, existem ataques que eu chamo de SIGs que são projéteis. Que elas não te dão o Chain Dodge. Elas não ativam a mecânica. Por exemplo, tem a Neutro SIG do Caspian, que ele joga uma bomba. Normalmente, essa SIG você consegue se mexer um pouquinho antes da SIG acabar. Entendeu? Aí, essa SIG você não ganha o Chain Dodge. É igual a Down SIG de Blaster do Tetch, onde ele joga as bolinhas lá. Então, mesmo atertando, você também não ganha o Chain Dodge. Beleza? Ah, e mais uma coisa. O Chase Dodge, você só pode dar o Chase Dodge na direção do ataque que você deu. Você não pode dar um Chase Dodge pra trás, entendeu? Você só pode dar um Chase Dodge avançando pra cima do seu inimigo. Agora, vamos partir pra parte da movimentação. Tem um erro, assim, que é bem comum, né? Entre o pessoal que tá subindo e, às vezes... Até no platina, o pessoal comete erro. Eu, às vezes, cometo esse erro e eu sou diamante, né? Que é uma coisa que você desperdiça ataque. Um milt. Não sei, né? Você desperdiça ataque ou você se movimenta de forma previsível. O que que é isso? Existe um padrão em jogos de luta. Na real, pra todo tipo de jogo, existe um padrão. Só que, quando você tá tentando subir de elas as paradas ou até jogar competitivo, você meio que tem que criar um tipo próprio, tá ligado? Então, se você ficar naquela mesma coisa ou tentando imitar as pessoas, tá ligado? Nem sempre vai dar certo. Claro, uma hora ou outra vai dar certo. Você vai encontrar pessoas que são do seu elo, mas que não são tão boas quanto você. Você também vai encontrar pessoas que são do seu elo, mas que são superiores a você, entendeu? Então, essa coisa de ser previsível vai muito do seu treinamento e noção de jogo. Então, se você tá começando a jogar agora e você subiu pro ouro muito rápido, às vezes você não vai conseguir ir pro platina, porque você não tem noção de jogo ainda, entendeu? É tudo uma questão de prática, né? É tudo treino. É, exato. Tem que treinar pra não ser previsível. Por exemplo, o cara te acerta o Neutral Light de Spear e o seu instinto é dar um dodge pra cima, ele vai sacar que você tá sempre dando um dodge pra cima e vai te punir. Então, você tem que variar os seus dodge, os seus ataques, os seus approachs e ser o menos previsível pro Steel. Outra coisa importante também é a Night Guard, que é o mesmo, vale o mesmo conselho aí, né? É que é não ser previsível. Só que a Night Guard tem um detalhe, porque se você vacila, a menor coisa que seja, você morre, porque você tá na Night Guard. Você não tem os recursos pra usar toda hora, que nem quando você tá em cima da plataforma, né? Então, evita fazer aquelas... Não é misplay exatamente, né? Às vezes dá certo. E com tudo, já dá um dodge pra onde, e com tudo, e fazer sempre a mesma coisa, tá ligado? A Night Guard, slide chart com a mesma SIG, são coisas que te tornam previsíveis durante uma luta. E o... Tá, vai, fala. Oi, tudo bom? Pra você não ser assim tão previsível, aprenda as strings de todas as armas. Possíveis. Assim, porque você, que nem eu falei no vídeo anterior, você aprendendo da sua arma, você melhora. Mas você aprendendo da arma do seu oponente, você também melhora e muito. Porque você aprende a se movimentar não só como que você deve atacar, mas como você deve desviar, entendeu? E cada playstyle ali de cada jogador é diferente pra cada arma, entendeu? Então, aprender tudo, quer dizer, quase tudo, né? Você não vai conseguir mitigar a aprender tudo. Mas pelo menos ter uma noção de como que as armas se comportam em relação às strings é uma ótima opção. E uma coisa muito boa também pra você fazer é testar qual tipo de jogo, qual tipo de controle vai ser melhor pra você. Porque você pode jogar esse jogo de várias formas. Só num teclado, teclado e mouse, ou no controle, sei lá, uma touchpad. Sei lá, mano. Do jeito que você quiser jogar, aí você tem que ver qual o jeito que você é mais confortável jogando, entendeu? Não existe um jeito certo de jogar. Tem um jeito que você fica mais confortável e que te deixa fazer as ações mais rápido, mais confortavelmente, sabe por? Então você tem que descobrir o que você gosta. E agora a gente vai falar um pouco da training room. Primeiro eu vou começar explicando que existe uma grande diferença entre dano e força dos ataques. Como assim? Tem o dano que você dá, que é qual a cor que a vida do seu inimigo vai ficar, né? Que se é amarelo, laranja, vermelho, enfim. E tem a força, que é o quão longe o seu inimigo vai ser lançado, ou você, né? Golpes que dão mais dano vão ser melhores pra quando você tá tentando só dar dano no seu inimigo. Faz sentido, né? Quando você quer só aumentar a cor que ele dá na vida dele. E golpes com a força maior são pra quando você já quer dar o KO no seu inimigo. Outra coisa pra você brincar também na training room é ver as funções que tem nas opções, né? Tem várias funções, tipo show damage, show stun, que pode mostrar quanto dano cada ataque seu vai dar. E quanto tempo o seu inimigo vai ficar paralisado desse ataque, né? Que é o show stun. E aí você pode começar a brincar, fazer as strings, fazer os combos que você acha que seriam mais efetivos em certas situações, né? Lembrando ali que quando você ativa o show stun, ele vai aparecer dodge window, tal número. Quando você, por exemplo, fizer um ataque seguido do outro, né? Só que se não aparecer, significa que aquele ataque é true. Outra coisa super interessante é os nossos recursos, ou seja, um deles que a gente tem aí é o troll. A gente pode fazer várias coisas dentro do troll, né? Ficar pressionando o oponente, impedir que ele pegue a arma, né? No caso, você pega a arma dele e tal, sempre fica jogando e tal. E uma delas que, conforme você vai subindo de ela, vai ficando mais frequente, É uma coisa que a gente chama de weapon starve, que é basicamente como se você nunca deixasse o seu oponente pegar. Acontece muito, tipo, muito em campeonato. Porque alguns oponentes não se dão muito bem com o Narmid, e algumas armas se dão melhor contra o Narmid, entendeu? Então você ficar naquilo ali e usar o weapon starve como um recurso na hora da sua gameplay é muito útil. Porque nem todos os players lidam bem com o Narmid. Usando ele, ou até às vezes contra ele, que nem a gente vê aí o Steve, que joga muito bem o Narmid, né? Então, isso é uma parada muito importante, aprende a jogar o Narmid. As armas estão ali, estão, mas aprende a jogar o Narmid. Aprende os cobinhos igual a qualquer outra arma. Conforme você vai subindo, você vai pegando oponentes diferentes, né? Só que às vezes você permanece no mesmo elo. Então, você tem que ter em mente de que nem todos têm o mesmo playstyle ali, né? Claro que vão ter pessoas que vão jogar do mesmo jeito, ou vão ter pessoas que vão ter a mesma reação de dó, de tal. Só que você sempre precisa ter uma noção de que nem todos eles têm uma gameplay igual. Sempre precisa estar variando a sua gameplay. E, por exemplo, se você tá lutando contra um oponente... Não, pera. O que foi? Esse... Que você fez? Não. Ai, eu tinha tudo na mente, velho. Daí eu buguei do nada, mano. Pronto. Acho que eu tô bem. Por exemplo, você percebe em algo que o seu oponente é bom. Ele é bom em spacing. Ele sabe lidar muito bem contra armas que são de longa distância, digamos assim. Ele sabe muito bem se posicionar. E, sei lá, ele usa rocket. Ele sabe muito bem com rocket. Você pensa... Hum, rocket aí tem talvez vantagem contra algumas armas que têm curta distância. Tipo, Katara e Galvez. Que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de lidar contra a rocket. Aí você pensa... Eu tô jogando contra o teu oponente. Por exemplo, eu tô num campeonato. O cara dá um pique ali, sei lá, ele pega a rocket Nace e Vrax Scarlet. Você pensa melhor antes de fazer o seu pique, tá ligado? Ou você pega alguém que tem uma arma com uma longa distância. Ou evita, na causa de pegar a catarpa. Que é uma das armas que tem mais dificuldades contra a rocket. Entendeu os matchups do jogo também. Exato. E aí atrás... Falou tudo. Uma coisa que você pode achar que é esquisito. Mas, por exemplo, você chama alguém de spammer, né? Vamos supor que você é aquela pessoa que recebe toda hora que você é spammer. Não tenta dar muita bola pra isso. Porque se o seu oponente cai no mesmo golpe... Ah, com o pé dele. Assim, você vai ganhar fazendo isso. A culpa é dele, tá ligado? É exclusivamente dele. Então, se ele quitou da partida, parabéns pra você. Você acabou de ganhar ferrando o psicológico de um cara, tá ligado? Se você tá conseguindo aquilo, abusa daquilo, tá ligado? Não é porque o seu oponente vai reclamar depois que você vai, tipo, parar, tá ligado? E uma coisa muito importante também durante a gameplay é você saber o que o seu oponente pode fazer contra você, entendeu? Saber quantos pulos ele ainda tem, se ele ainda tem a recovery, se ele já usou a recovery dele, se ele ainda tem o dodge, se ele acabou de usar o dodge e abusar disso. Por exemplo, se você tá na edit e seu oponente já usou o dodge, você pode ir pra cima dele muito mais facilmente. Ou então, se ele tá sem a recovery, você pode tentar fazer um gimp nele, porque ele tem menos formas de voltar pro mapa, sacou? Então você tem que abusar e prestar atenção não só em você, quanto no seu oponente, que é muito importante saber o que ele pode fazer contra você. Bom, nessa situação eu reparei que ele já tinha gastado um dos seus pulos, ou seja, ele só teria mais um pulo, um recovery e um dodge. E eu precisava voltar pra edguarde. Então nessa situação o que eu decidi fazer foi voltar pra edguarde e usar o side air pra pegar os meus pulos e ao mesmo tempo atacar ele. Porque a probabilidade dele voltar com o recovery direto era grande. Ele não pensou, ele poderia ter usado o seu pulo, ter esperado ver minha reação, aí usar o recovery ou o dodge pra poder voltar pra plataforma, ou usar GC alguma SIG pra tentar dar um bait e me trollar e me levar mais pra baixo ainda. Já que ele é um Ucrin, né? De machado ele tem a neutral SIG que leva pra baixo. Então a minha decisão foi que eu iria tomar uma reação em cima da reação dele. Então como eu vi que ele tava um pouco agressivo, eu peguei e já parti pro side air que funcionou. Aqui é uma situação em que vários players de gauntlets se encontram, onde você consegue ter várias opções porque gauntlets é uma arma muito versátil na edguarde. Ou seja, aqui você poderia ir direto com o ground pound, você poderia esperar o seu oponente, você poderia ir mais pra baixo e tentar punir o dodge do seu oponente com um neutral air pra levar ele mais pra baixo e possivelmente conseguir um gimp. Só que qual foi a minha decisão? Eu normalmente não sou muito bom em dar gimp de gauntlets, eu tenho uma reação que não é muito boa. Então como eu pensei que eu não conseguiria agripar ele, eu tentei fazer um bait. Ou seja, logo em seguida que eu dei o neutral air, eu fui pra baixo, porém eu dei o recovery. Dei eu meio que entender, tipo, ó, o Lynx desistiu do gimp, então ele vai voltar. Só que imediatamente quando o recovery terminou, eu já dei o ground pound, ou seja, eu fui pra cima e pra baixo. E talvez ele realmente tenha pensado que eu tenha desistido do gimp. Foi onde ele pulou e logo em seguida já deu o dodge pra edguarde, o que é um erro. Ou dar um dodge pra edguarde tão diretamente, assim, sabe? Você tem que esperar, ter um pouco de paciência pra usar o dodge, porque ele é muito importante na ed. Aqui foi uma situação bem simples onde eu vi, ele não vai ter recursos pra voltar. Ele só não gastou o recovery. Ou seja, eu pensei em ir de imediato ou dar troll ou dar outro ground pound. Só que o que acontece, o recovery de Narmid, ele pode sim punir ali o ground pound de Gauntless, ou seja, ele pode cancelar, digamos assim, né? O range dele alcança muito rápido a hurtbox de quem tá com a Gauntless. Mas como foi no calor do momento, eu pensei, eu preciso ter uma reação rápida. Aí foi onde eu vi que ele tava muito embaixo e que ele não daria conta do recovery acertar em mim mesmo se eu descesse. Foi onde eu já parti pro segundo ground pound que funcionou. Lembrando que isso vai variar de oponente pra oponente. Você sempre precisa ter uma estratégia em mente. Então, aí, por exemplo, era experimental. Eu não sei o nível do cara, não conheço ele. Então, talvez isso tenha funcionado com ele, mas talvez não vá funcionar com outros players, entendeu? Então, sempre tente manter uma variedade de punições, digamos assim. Olha só, duas coisas interessantes pra você ter noção de como tá os recursos do seu oponente, porque nem sempre você presta atenção, sabe? Uma coisa, a cor do legend dele. Se ele não tem mais pulo, o legend vai estar mais escuro do que o normal. Vai parecer que ele tá nas sombras. Exato, exato. Nossa, velho. Esse cara, ele sabe o que fala. Eu vou botar aqui uma comparação pra vocês entenderem. Eu já falei em outro tutorial, mas é algo que muita gente não sabe, entendeu? E nem presta atenção. É sempre bom relembrar. E uma coisa, o som, se você, por exemplo, tá ali fazendo string no seu oponente e ele cai pra edguarde, se às vezes ele dá recovery, a animação não aparece. Mas se você, por exemplo, cancelou o recovery dele e não viu ele fazendo recovery, às vezes ele deu, só que você não prestou atenção, mas o som do recovery saiu, tá ligado? Então, eu conheço gente que joga sem som, mas eu prefiro jogar com som por causa disso. Porque às vezes você não vê o ataque, mas ele fez o ataque e o som saiu. Então você sabe porque o som saiu, entendeu? É um detalhezinho pequeno, mas que me ajuda muito enquanto eu tô jogando. E outra coisa muito interessante também, pra você não ter que sempre ficar olhando ali pro superior da tela, pra ver quanto de vida que o seu oponente já levou. Quando você bate no seu oponente, ele pisca da cor de tanto de vida que ele tá, entendeu? Então se ele tá no amarelo e você bate nele, ele vai piscar amarelo. Se ele tá vermelho e você bate nele, ele vai piscar vermelho. Então você não precisa ficar olhando pra cima lá o tempo todo, perdendo o foco da luta. Putz, verdade, mano. Eu reparei que eu faço isso, mas eu nunca precisei atenção. Porque, tipo, às vezes eu tô jogando e eu não olho nenhum segundo pro estoque lá no canto, tá ligado? Aí quando eu vejo, tipo, eu sei que tal combo vai pegar, mas eu não sei como é que eu sei. Agora vão ter uns extras aqui, coisas adicionais. Olha, se liga, todo mundo reclama de spam. Todo mundo reclama que tá caindo spam. Ah, não, o cara é spammer, eu não gosto de jogar contra ele. Mas o erro é seu, mano. Para de cair no mesmo ataque. Respira, percebe que a pessoa só tá usando o mesmo ataque e esquiva do ataque. Você sabe qual ataque que ela vai usar. Por que que você tá caindo no mesmo ataque? Tô esperando, tô respondendo por que você tá caindo no mesmo ataque. Aqueles... Outra coisa que é super importante, se você tá cansado, se você tá estressado, se você tá ansioso, se você não tá bem. Cara, não insiste em jogar. Porque, às vezes, você tá estressado, você acaba ficando triste porque você tá jogando e tá perdendo. Tá jogando e tá perdendo, tá ligado? Aí você fica, tipo, poxa, mas ontem eu tava jogando bem. Calma, véi. Às vezes, você acorda num dia e você não tá com reflexo igual, você não tá jogando tão bem, os pensamentos não estão tão claros, digamos assim, tá ligado? Então, se você tá nessa situação, por exemplo, você perdeu um monte de ranked, se estressou, não insiste. Simplesmente pega, dá um tempo do jogo, tá ligado? Porque isso vai ser a melhor coisa que tu vai fazer. Às vezes eu fazia isso e acabava voltando ao normal ou até voltava melhor, tá ligado? É, mano, jogar estressado é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Sempre antes de algumas partidas, tipo, você vai subir de elo ou então você viu que você já tá indo contra uma partida por um cara que você já perdeu várias vezes, você começa a ficar nervoso, começa a cometer uns erros bobos. Mano, relaxa. Tenta não ficar nervoso e se você cair contra uma pessoa que é melhor que você, vai no replay e vê o que ele faz que dá certo e tenta implementar isso no seu gameplay, entendeu? E vê o que você tá fazendo de errado também. Aprende com seus erros. E uma coisa aqui que é super simples, cara, mas que é, assim, é importantíssima. Se você tá no jogo, você provavelmente não tá ali porque a sua mãe te obrigou a jogar, tá ligado? No mundo paralelo aí, mas a gente tá no mundo normal, né? A sua mãe não vai te obrigar a jogar Brawlhalla. Muito menos Brawlhalla. Então, você tá ali, mano, pra se divertir. Você tá ali pra, sei lá, tipo, ganhar, perder, aprender e quem sabe ficar feliz porque ganhou o campeonato e ganhou, sei lá, 10 reais, tá ligado? Você tá puto no meio da partida, tá ligado? É, friendly family, Wagner, não pode. Você tá ali no meio da partida, aí você pensa, pô, o cara tá chato pra caramba, eu não sei o que fazer. Você arranja um outro estilo de jogo e se você ganha dele, você vai ver como aquilo foi legal, como aquela partida foi produtiva, tá ligado? Às vezes você vai começar até a rir porque você conseguiu ganhar do cara que você sempre perde. Eu tô dizendo que você perde pra Parry, mas é porque a maioria das pessoas. Mano, se você não tá se divertindo, só para, nem tenta, sacou? Para. Só joga se você estiver se divertindo. O jogo foi feito pra você se divertir, pra você se sentir melhor, pra você desestressar. Exato. Não pra você ficar mais estressado ainda. Cara, vai jogar Isaac. Eu tava jogando agora. Eu tava no rush com uma vida. E não consegui passar. Não, é o pior pesadelo. E é isso, pessoal. Basicamente, é isso aí. Eu espero que isso seja necessário pra vocês aprenderem. Olha, eu não tô dizendo que vocês vão, daqui a um mês, com essas dicas que a gente deu, tipo, se tornar o melhor platina da tua rua, tá ligado? Não. Quer dizer, pode acontecer. Talvez não tenha ninguém jogando na tua rua, né? Você talvez já seja o melhor platina da sua rua. É, quem sabe, né? Tem muita gente que fala, poxa, eu tô treinando um mau tempo e não tô conseguindo, tá ligado? Que nem eu falei no outro vídeo. Treina mais. Persistência, velho. Então, se você também quer isso pra sua vida, não queira brawl pra sua vida, tô brincando. Mas se você quer algo do tipo, assim, pra sua vida, tudo é persistência, tá ligado? Então, tenta e corre atrás. Tipo, não é em um mês, dois meses que você vai conseguir. Basicamente é isso. Mas antes da gente terminar o vídeo, a gente tem o JV Senna aí, que foi um convidado super legal aí. Super gente boa. Foi muito legal conhecer ele. E JV Senna, fala um pouco sobre o seu canal aí, meu querido. Não, não tem nada o que falar, não. Meu canal é um canal... Acabou, então. Acabou o vídeo. Naqueles... Não, gente... O canal é um canal de jogos, é isso. Eu jogo jogos. E eu queria agradecer o Lynx por essa oportunidade de poder ajudar vocês a aprender um pouquinho mais sobre o jogo. E é isso, galera. Obrigado a ele por ter aceitado o convite aí, né? Enfim... Nada, é sempre. Fiquem de olho aí nos novos vídeos. Brawlhalla toda segunda-feira, às 6 horas. E vídeo às quintas-feiras de algum jogo aleatório ou até Brawlhalla, às 6 horas também. Da noite, né? Não vou postar vídeo de madrugada. Enfim, é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhem, comentem, deixem o like, se inscrevam. Se inscrevam no canal de Jotofensão também. E tchau. Tchau.